Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Mano, seguinte, vamos subir para a primeira divisão se o jogo deixar? Então bora comigo rapaziada, porque a gente vai tentar subir para a primeira divisão. Mas como vai, mano, vou falar um negócio pra vocês. Essa bosta tá muito difícil, galera. Mano, estamos aqui na quinta divisão, a gente tava na quarta, caímos. Vou ser sincero pra vocês, vou ser sincero pra vocês, nós caímos pra essa bosta desse jogo. Esse jogo aqui é um lixo, 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 jogo lixo. Até modifiquei minha voz, né, pra não ser processado, rapaziada. Então vamos lá, estamos aqui na quinta divisão. Vamos, eu nem apertei nada, o jogo tá apertando aqui já pra mim, ó. Aí, olha só, vamos lá buscar nosso primeiro adversário, essa bosta desse jogo aqui. Tá subindo essa bagaça aí, beleza? Primeiro aqui, adversário já encontrado, vamos ver quem aqui é. São Paulino, né, aí, ó. O Brandoff Raffriver, o nome dele. Vamos lá tentar subindo essa bagaça aqui. Esse aqui é o nosso time. Ah, tem gente pra mim jogar, mas tá vendo aqui, eu já tô soltinho, mano. Esse time aqui já chegou muito longe, tá? Já chegou muito longe, me respeita, hein. Vamos ver o time do nosso adversário aqui, ó. E olha o time do nosso adversário, ele tem aquele mascaradinho ali na frente. Tem o Mbappé, muito bom. Também tem o Griezmann, meu Deus do céu, tô lascado, moleque. Tô lascado. Bora pro jogo. Eu não sei até hoje por que essa entrada, nada a ver, né. Porque não aparece jogador, não aparece ninguém entrar em campo, nada, nada. Bom, vamos lá, rapaziada, vamos lá. O moleque tem que estar a garba de São Paulino aqui, né. Busca aí da primeira divisão, né, onde a gente estava. Né, a gente foi rebaixado. Vamos tentar subir agora nessa bagaça. E esse São Paulino aí chega em nove horas. Ela tá tocando aí de campo aí. Eu não gosto disso, hein. Já perdeu a bola aqui, hein. Vamos, 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 vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Pode deixar chutar? Chutei igual minha cara também, né. Olha o chute que eu dou. Cadê o fenomenal? Não sei, porque esse fenomenal aqui no jogo não existe. Bora. É nossa, vamos. Vamos. Já passou, né. Olha o mascarado aí, ó. Tira daí. Isso. Mano, chega assim na área assim, eu chuto pra frente. Que se você tentar chutar, colocar a bola ali, sair jogando, vai dar muita merda, cara. Já conheço o jogo. O jogo é uma bosta, mano. O jogo é um lixo. Se você tentar fazer essa jogadinha saindo pra fora, olha lá, olha lá, tomei, tomei, tomei. Do mais caralho, tomei o caramba, rapaz. Respeita. Vamos, vamos. Isso, vamos. Aqui, ó. Meu Deus do céu, que parça de costa, né. Que parça de costa. Mas, Negrete, aí foi culpa tua também, né, Negrete? Meu Deus do céu. Ah, meu Deus, não sabe dar um passe, mano. Não sabe dar um passe, mano. Na moral. Ó. Olha aí, ó. Esse, 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 esse negócio de alto bloco aqui é uma bosta também, né, cara. Babo e cola no pé, que é uma beleza, né, mano. Tá louco? Parece um chiclete, mano. Vou colocar... Olha, quase tomei um gol. Vou colocar aqui no meu currículo aqui. O que ele tem de bom? Um time contratando. Onde? Aqui, que... Isso, toca lá embaixo. Boa. Vai, cantei. Bora, bora. Não vou nem, mano. Se vou tocar lá embaixo, porque eu cantei, é horrível. Vamos? Vamos? Meu Deus do céu. O que ele tem de bom? Vou colocar aqui no meu currículo aqui. É... É... É especificação. Alto bloco. Vou tirar um currículo aqui no time da minha cidade. É... Que que você sabe de bom? Ah, mano. Eu tenho um alto bloco muito bom. Aí o cara vai falar que porra é essa de alto bloco, mano. Alto bloco nada mais é. Você for falar assim, você não joga o e-futebol. No e-futebol tem o alto bloco, rapaz. Você não conhece o alto bloco aqui. Você tá de brincadeira. Você é um... Agora. Olha lá. Já fez a tabela tudo errado, mano. Ele corre tudo ao contrário. Meu Deus do céu. O que que eu faço, gente? O que que eu faço? Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, gente. Esse jogo aqui é uma porcaria. Olha lá, olha lá. Toca tudo errado de novo. Ganha a bola e perde a bola de novo. Olha lá, olha lá. Olha lá. Quer perder a bola. Olha lá, olha lá. Ah, meu Deus do céu. Vamos. Agora, agora. Aqui, ó. Meu Deus do céu. O cara tá jogando com o trem da guerra, mano. Não consigo passar do bagulho. Não consigo passar. Calma. Isso, ó. Calma. Calma, time. Calma. Caramba. Eu tô ficando irritado, hein. Zero minuto de acréscimo. Beleza. Já começamos por aí. Mano, esse jogo aqui é muito... Sei lá, mano. Sei lá. Sei lá. Olha, mano. 20% de posse de bola pro cara. Cês viram, né? Mano, eu nem relei. Eu nem relei. Nem relei na bola. Lá ele. Vamos, vamos... Colocar aqui o Rana. Vamos resolver logo essa bagaça aqui, né? É isso aqui que eu faço tudo. Segundo tempo. Vamos lá. Vamos resolver, então, essa bagaça. 29% de posse de bola pro cara. É brincadeira com as vezes? Bora, então, pra esse segundo tempo. Que agora o negócio vai mudar. São Paulo é me chato do cacete, mano. Deixa nem... Olha lá, olha lá. Você viu a força que eu toquei na bola? O cara parece que tá tocando devagarzinho. Se pira da mãe, velho. Tá louco, mano. Tá louco, velho. Já não... Já, mano. Tá louco, velho. Ah, para também de ficar tocando a bola, ó. Vambora. Isso. Vamo. Isso. Vamo. Vamo. Vambora. Vai ficar tocando bolinha? Vai? Vai ficar tocando bolinha? Sorte que, mano... Não cruzei certo, né, mano? Senão você tá balascado. Ah, mas você tá tocando aqui, ó. Tô ligado. Ó, pra cima dele. Vamo pra cima dele, né, rapaziada? Pra cima dele. Vamo lá, vamo lá. Ah lá, o cara é cheio das nove horas de sair tocando. Aí eu venho a picar-bola aqui também. Ah, mano. O jogo é tão ruim que... Ah lá, lá. Caramba, velho. Meu Deus. Na onde que eu toco tem gente, mano? Na onde que eu toco tem gente, velho. Cara, tem gente, né? Mas só não tem do meu, né? Só não tem do meu nesse babu. Só não tem jogador meu. Na onde que eu toco? Tem um monte de jogador. Só não tem o meu. Na onde que eu toco? Tá louco, velho. Sacanagem, velho. Sacanagem. Porcaria de jogo. Jogo lixo, mano. A moral. Jogo lixo. Ah. Meu Deus. Me ajuda. Socorro, Deus. Socorro. Meu Deus do céu, cara. Não sei mais o que eu faço. Olha lá. Meu autoblock não funciona. Só funciona com os caras nessa bosta. Agora o cara vai ficar tocando a bola. Como se não houvesse amanhã. Essa bosta desse jogo aí, ó. Passa. Isso. Vambora. 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 Isso. Meu Deus. Eu sei que a bola é tudo. Vamos. É nossa, é nossa, é nossa, hein. Vambora, 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 vambora. Pega essa bola. Pega essa bola. Fica aqui. Ah, vai apertar o start, mano. Teve um segundo tempo pra você apertar o start. Agora você vai apertar o start, ô vagabundo. Vamos lá. Vamos fazer essa bosta aqui agora. 72 minutos já. Eu sou contento, mano. Eu sou empatado. Eu já imaginou eu cair pra sexta divisão? Que maravilhoso que vai ser. Olha lá. Eu não sabe, mano. O que eu fico mais impressionado é o cara pegar a bola de trás, mano. Mano, o que eu fico mais impressionado é que esse jogo, mano. Você colocou outro bloco e o cara pega a bola de trás, mano. Olha lá. Meu Deus. Eu pego na bola e os caras já se enfiam atrás do zagueiro, mano. Os caras se enfiam atrás do zagueiro. Ó, ó. Ó, ó. Ó. Ó, tô aqui, passa. Vamos, vamos. Aqui, ó. Jogo tudo cagado, velho. Meu Deus, tô aqui errado. Aí eu tô aqui errado, né, mano? Vou colocar aqui, ó. Boa, pandeque. Vem. Agora é aquela hora que o jogo vai deixar eu fazer basicamente o que eu quiser. Olha lá. Falei. Passa lá. Passa lá. Passou. Tocou. Não passa. Meu Deus. Eu não consigo... Ah, moleque. Eu quero fazer quando é pão. Meu Deus do céu. Meu Deus. Me ajuda aí, jogo. Vou dar o estágio de novo, mano. Caramba, mano. Meu Deus do céu. Que medo é esse, cara? Caramba, mano. E não faz nada. Que medo é esse, cara? Que medo absurdo de perder uma partida. Vamos, vamos. Aqui, ó. Isso. Toca. Toca. Chuta. Não dá tempo. Não dá tempo. Tem 50 mil malucos ali na fendária. Não dá tempo. Como é que você vai chutar um negócio desse? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Bem vagabundo. Sai daí, ó. Ai, ó. Vamos. Aqui, ó. Um taça. Vamos. Aqui, ó. Ganhar a rala de cabeça. Olha, olha o desespero. Desespero. Ah, olha o desespero do cara, moleque. Olha o desespero do cara. Olha o meu goleiro. Olha lá. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Ah. Ah, galera. Vim do primeiro jogo. Vamos pro segundo. Fiquei, mano. Esse jogo aqui é coisa linda, maravilhosa. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Olha essa bosta desse jogo. Não aguento mais, cara. De verdade. Não aguento. Bom, segundo adversário aqui já encontrado. Conexão boa. Da quinta divisão também. E, mano. Eu não aguento mais, cara. Que verdade, mano. Cedo. Nossa, meu coração chega a doer, mano. Mas que time aqui mesmo? O Antony, ele viu cagado. O meu lateral aqui viu cagado. Então, tipo assim. Quando a fase é ruim, mano. Esquece. Esquece. Vai ser mesmo. Foda-se. Vamos ver o time do cara aqui agora. Olha aí. O time massa do cara. O time lindo. Olha lá. Tira um. Coloca outro. Vambora. Vambora. É isso aí. Vambora. É. Segunda partida aqui. Bagulho é louco. Mas, cara. Meu Deus, cara. Que nojo. Que nojo. Que nojo, cara. Moral. Vamos que vamos. Tá aqui ganhar pelo menos uma, né, mano? Vamos lá. Não passa. Não passa. É um negócio incrível, cara. É um negócio incrível, cara. É um negócio incrível. Ó. Vamos lá. Aqui, ó. Ó. Passou. Vamos, vamos. Vamos, Antony. Olha lá. O caramba. Como que o João Cancelo ganha do Antony na corrida? Tá certo, mano. O Antony tava na frente, mano. Tá certo, joguinho. Vai, cantei, cruza. Vamos. Não ganha. Não ganha. Alto bloco, né? Aquele alto bloco. Nem toquei aí. Tá tudo bem. Nem toquei também de novo. Nem toquei de novo. Nem toquei, jogo. Nem toquei aí. Tá cheio das grafas já, né? Cruza. Agora. Maca a bifo dele. Vamos. Aí o goleiro pega. Ah, já tô acostumado já. Já tô acostumado com esse tipo de coisa aqui no meu joguinho. Tô acostumadaço. Acostumadaço, meu parço. Vamos ver quem é que sobe lá de cabeça. Vamos. Subir. E ninguém. Boa. Aqui, ó. Vamos, Antony. Vamos. Ó o cantei passando lá. Obviamente eu não vou tocar no cantei, porque ele não sabe cruzar. Só eu aí. Vamos. Vai me animar. Toma. De fora. Meu Deus do céu. É engraçado esse jogo aqui. Esse jogo aqui deveria ser um stand-up, moleque. Calma, 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 calma. Isso. Vamos, 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 vamos. Hum. Hum. Não aguenta correr, né, cara? Lá embaixo aqui, ó. Golaço. Hum, vai, porque o jogo não deixa, cara. Tá doido. Mas simplesmente na área agora, vamos. Ó. Certinho, hein. Certinho, hein. Certinho, hein. Certinho, hein. Se fosse comigo, a bola ia sobrar no pé do meu adversário, mano. Olha lá. Se fosse comigo, a bola ia sobrar no pé do meu adversário, mano. Ficou acertivo disso. Bom, foi lá no primeiro tempo, né? Aquele jeitinho maroto, né? Ninguém sabe. Vai a bola pra cá e bola pra lá. Quando a gente tá jogando bem, o jogo não deixa a gente, né? É, o goleiro defende, a bola bate na trave, acontece aquele monte de fuzui, né? Cês tão ligado? Acontece um monte de coisa nesse jogo, menos o que você quer. Vamos lá. Estamos acostumados já nessa vagaça, hein? Leite, eu já toquei, já. Já toquei. O jogo tá fazendo graça aqui, hein? É nossa, é nossa. Isso, calma. E a bicuda. Aqui, ó. Passou. Linda bola. Vai, Canty. Vai, Canty. Vai, Canty. Ele não sabe cruzar. Mas aí, não adianta. Aqui é o caso perigido. Meu Deus. É nossa. Ixi, toquei errado. Ixi, toquei errado. Ixi, toquei errado. Meu Deus, eu não consigo chutar assim, igual os caras fazem, tá ligado? Agora vai. Agora vai. Quando eu conseguir também, ele perdi o nível, né, cara? Meu Deus, começou. O cara tá pensando que tá no PS 2021 pra dar aqueles futãozinhos, olha lá. Ó. É nossa, calma. É um pila. Aqui, ó. Isso. Toquei, pássaro. Toquei, pássaro. Toquei, não pássaro. Mano, vai acabar o jogo e a gente não vai conseguir esse bicho do jogador, já lá. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, 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 olha que bagulho ridículo. Mano, vai acabar o jogo e ninguém vai conseguir esse bicho. Ninguém vai conseguir esse bicho do aí. Tô falando pra vocês, mano, que o jogo é estranho. Tô falando pra vocês que o jogo, olha lá. Olha lá, velho. Ah, meu Deus do céu, filha da puta, mano. A moral, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Tô falando pra vocês, olha lá. Onde que cai a bola? 85 minutos. Mano, não dá, mano. Não dá. Ah, eu tô desgostoso já que esse jogo aqui, velho. Na moral, é capaz da gente tomar um gol agora, né? Que esses últimos minutos aí, pra retomar um gol, mami. O cara não sabe cobrar esse canteio. Que a chance ali era grande, hein? Bora, bora. Mbappé. Ó, ó. Mbappé, velocidade 105. Vai lá, ó o cara cansando. Ó o cara cansando. Não sabe cruzar essa bosta. Não vamos. Cruza. Vai. Ralandinho. Não vai. Não vai. Não vai, mano. Não vai. Essa bosta. Esse jogo. Adianta. Não adianta. Você treina. Você tenta jogar tranquilo. Mas não vai, mano. Esse jogo aqui não vai. Ai, é só tristeza, mano. Ah, não vai. Bom, galera. O vídeo é isso aí. Joga uma bosta, né? Não tem como, cara. Não tem como. Quando você joga melhor aí, ó. Quando você joga melhor, você não ganha, cara. Quando você joga melhor, você não ganha. Então, deixa quieto. Deixa quieto esse negócio aí. Que é que eu tô dizendo. Até o próximo vídeo. Vamos, cara, ir pra fazer essa divisão. Foda-se. Tô nem ligando mais.